Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, pessoal. E o vídeo de hoje, eu vou estar mostrando o vlog da manhã e algumas coisas que eu comprei pra vocês, né? Vou estar mostrando. Eu disse pra vocês, gente, que ia fazer a compra do mês, mas não deu certo, tá? Porque na hora que a gente foi fazer lá, o dono da avan tava muito avechado, então ele não teve paciência de esperar. Mas, enfim, é isso, meus amores, mas esperem o vídeo da compra do mês que eu vou fazer com fé em Deus. Mas é isso, se você não é inscrito, já se inscreva no canal, deixa o like e compartilha pra me ajudar. Se você não me segue lá no Instagram, me siga que eu vou deixar o arroba passando aqui na tela e o link na descrição do vídeo e no comentário fixado. E também, gente, eu queria estar também aqui indicando o canal da minha amiga, eu vou estar deixando a foto do perfil do canal dela aqui. Ela posta tudo um pouco, gente, o conteúdo dela é o mesmo do meu, tá? É mãe, ela é mãe, ela é casada, tá bom? O conteúdo dela é o mesmo do meu, tá? É, posta vídeo sobre essa filha dela, ela, o esposo dela e tudo mais, gente. Eu vou estar deixando o link do canal dela aqui na descrição. Quero que vocês vão lá dar uma focinha pra ela, que vocês indo lá, né? Se inscrever no canal dela e comentar dizendo que veio por mim. Vocês vão estar me ajudando e ajudando ela também. E é isso, meus amores. Vou deixar o link do canal dela aqui na descrição do vídeo também e no comentário fixado. Mas, enfim, gente, é isso. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá a casa, tá bom? Depois eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei. Não comprei muita coisa, mas eu vou fazer a compra do mês e vou mostrar pra vocês, tá bom? Gente, a pia tá assim, tá bom? Essa louça, dizendo lá que lavou, tá, gente? Olha, ele disse que lavou, dizendo ele, né? Essa aqui ele disse que lavou também, gente, ó. Essa. Essa aqui tem uma voz. Essa aqui ele disse que lavou também, gente. Ele entendeu que lavou. Eu já tinha limpado a pia, né? Mas já tá frio, então eu vou passar só um paninho molhado. Eu lavei, né? Não mostrei pra vocês, mas eu lavei os corredores de prato. Gente, ele colocou até errado, olha. Esse negócio é pra cima, ele colocou pra baixo. Mas enfim, gente. Eu vou dar uma arrumadinha aqui na pia. Mas a louça tão limpa, dizendo ele que tão limpa, tá, gente? Foi ele que lavou. É, eu vou já colocar essa roupa, né? Na, na... Colocar essa roupa na máquina, tá bom? Porque aqui dentro, que é o sapato do... É aquele mesmo, avô. Aqui dentro já tem uma roupa, né, gente? Ó, limpa. Olha, o sapato dele caiu. Vai virar unsa pra gente chegar. Mas enfim, gente. É, eu vou colocar essa roupa aqui pra passar, tá bom? Que é só roupa, né? Só tá ali dentro. Aqui é só roupa mesmo. Pequena. Ih, meu povo, é... E essa prata aqui tá suja. É. Aqui tá, gente. Essa corrente aqui, a gente coloca na porta, tá bom? É. Quando a gente vai sair, a gente fechar pra essa porta aqui da cozinha com essa corrente. É. Eu vou tá mostrando, tá? As coisas que eu comprei pra vocês, ó. Aqui. E as outras tá ali embaixo, tá bom? Mas primeiro, eu vou arrumar aqui a cozinha. Depois que eu vou tá mostrando as coisas pra vocês. Eu vou tá mostrando. Eu vou tá mostrando! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto